É isso aí, nação gremista. Dia de Grêmio, dia de Copal, hoje é dia de Sul-Americana. Grêmio, depois de nove anos, volta a disputar uma Sul-Americana. Vale lembrar que o Grêmio, quando disputou esse campeonato, não foi muito bem. Onde o Grêmio foi mais longívo, chegou a ter umas quartas de final, até em 2012, se eu não me engano. O Grêmio saiu nos pênaltis, uma disputa de pênaltis. E o Grêmio não tem um bom retrospecto na Sul-Americana. Vale lembrar que há nove anos atrás a gente disputou, saiu fora. Mas creio que agora os tempos mudaram para o Grêmio, a cabeça do Grêmio está diferente. O Grêmio tem que entrar focado para ganhar, vencer. E vale lembrar também que o Grêmio não pode relaxar na Sul-Americana, porque as regras mudaram. São quatro clubes, só o primeiro se classifica. Só o primeiro se classifica e depois entra os times que saíram da fase de grupo da Libertadores. E depois, nas oitavas, começa a engrossar o caldo. Por mais que tenha algumas equipes na chave do Grêmio que não são aquelas equipes de nome, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar e jogar futebol, beleza? Bom, o provável é o Grêmio que vai entrar em campo hoje. Peço para vocês deixarem o comentário de vocês, a análise também de vocês, qual o provável é o Grêmio. Eu creio que vai ser praticamente o Grêmio mesmo de sempre. Breno, o Grêmio com certeza não vai no mercado buscar um goleiro, porque o Grêmio já deve estar ciente que o Breno é um cara que vai dar certo ali, naquela posição. Breno, o titular. Juan e Rodrigues. Creio que vai ser essa zaga, até porque Kahneman e Joromel não estão 100% fisicamente para atuar já nas partidas, mas estão treinando com bola. Na direita, creio que vai ser o Rafinha, pela experiência, pela qualidade que ele tem. Na esquerda, o Cortez. Por mais que a gente fale aqui no canal até que o Grêmio tem que repensar na lateral esquerda, porque vem sendo mal utilizada por Diogo Barbosa e Cortez. Aquele vazio continua na lateral esquerda. Então a gente, talvez com o Thiago Nunes agora as coisas voltem a melhorar naquela posição ali. Primeiro volante, Thiago Santos na marcação. Creio que ele não vai sair mais do time. E principalmente com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes gosta muito de usar esse jogador como aquele cara que retranca o meio campo ali. Está sempre dando combate. Como ele utilizou também o Elton Martins lá no Atlético. Foi esse mesmo time que eliminou o Grêmio na Copa do Brasil. Jogando esse tipo de futebol, esse modelo de posição tática. Ele gosta de usar sempre o primeiro volante só na marcação. Deixar o segundo mais leve, mais solto ali. E o meia também, que com certeza deve ser o Jean-Pierre, o titular absoluto do Grêmio junto ao Thiago Nunes. Como eu falei, ele gosta desse primeiro volante só na marcação. Buscando o contato, buscando parar as jogadas do time adversário. Creio que vai ser o Thiago Santos titular junto com o Thiago Nunes. O segundo volante, Matheus Henrique, mas o Darlan com certeza e o Bob Sim vão ganhar mais oportunidades com o Thiago Nunes. Até porque ele gosta de usar base. Beleza? E o cara centralizado ali, o armador, o Jean-Pierre, que vai poder jogar mais avançado. Vai poder jogar perto do gol. E creio que vai ser esse o trio de meio campo do Grêmio. Na direita, o Alisson. A gente fala muito também que o Grêmio tem que repensar na ponta direita. Tem o Pinares, tem outros jogadores da base com qualidade. O Grêmio, com certeza o Grêmio deve estar pensando nisso. E o Grêmio está no mercado, gurizada. Depois desse vídeo eu tenho outro conteúdo para falar para vocês. Da lista de reforços do Thiago Nunes. Logo depois desse vídeo eu vou largar um vídeo aqui. Quentinho para vocês descobrirem quem é esses jogadores que o Thiago Nunes quer trazer para o Grêmio. Beleza? Na direita o Grêmio está repensando, está no mercado. O Alisson vai ser o titular. Seu travante, Diego Souza. E na esquerda, Ferreira. Creio que vai ser esse o Grêmio contra a equipe do Like Dá hoje pela Sul-Americana. A estreia do novo Grêmio no Campeonato Internacional. Bom, gurizada. O decreto, vocês lembram que o decreto que os times de futebol daqui do Sul não poderiam jogar antes das 8 horas. Porque se eles jogassem tipo uma partida num domingo às 5 horas ia ter aglomeração da torcida. Os caras iam ficar em torno no estádio. Pois é, foi quebrado. Foi quebrado, gente. Não vai ser publicado ainda hoje esse decreto. Mas nos próximos dias, com certeza, Grêmio, Inter, Juventude vão poder disputar jogos aos domingos da tarde. Às 4h às 5h. Vai poder ter jogo de dia. Beleza, gurizada? Deixem a opinião de vocês aí no vídeo. Qual o melhor Grêmio para enfrentar a equipe do Like Dá hoje na estreia da Copa Sul-Americana. Beleza, gurizada? Já se inscreve no canal. Deixa um like no vídeo. E não esqueçam de deixar um comentário. Beleza? É nóis e tamo junto. E não esqueçam de deixar um comentário.